Talvez não possa mentir, já não sinto nenhuma saudade E no fundo secreto do portão de vivo Escondo o teu rosto e apesar que você e eu Parecemos uma guerra de gelo e de fogo Como em um carro seu, eu estou dando voltas Voltas, voltas, deliciosamente Rodo, giro, em você eu me inspiro Rodo, giro, eu a vejo e suspiro Me faz louco Foram tempos difíceis Andas por todos lados e de par em par Cada dia a sua mamã Foram no futuro, vallados de la paz Una plaga popular No les asusta el desempleo Ni la bomba nuclear No existen leyes ni batallas Que nos puedan separar Para que não penses que eu não te quero Para que não penses que eu não te quero Se notas que tiendo, quédate tranquila Puede ser a hora, pode ser o dia No habrá reproches, no habrá culpables Tu sempre digiste que eu tenho places Uou, 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 uou Lleva-te amigos No te preocupes Cada vez que sigues por seu caminho Lleva-te amigos Como se nada Entre nós outros E uma palavra Lleva-te amigos E o que nada vai E para mim, e para amar